Os tanques e os militares da União Africana já ocuparam o centro de Kismay, o último bastião dos rebeldes na Somália. Na sua maioria, os guerrilheiros da milícia islâmica Al-Shabaab abandonaram a cidade portuária depois do ataque maciço lançado pela União Africana no fim de semana. Mas os combates prosseguem em Kismay, segundo os relatos das agências de notícias. As tropas internacionais perseguem agora os rebeldes com ligações à Al-Qaeda. Sem querer revelar o local, o ministro da Defesa da Somália disse saber onde se encontram os rebeldes. Alguns tentaram misturar-se e esconder-se entre a população civil. As autoridades estão a utilizar as informações da polícia local para os encontrar. O Quênia tem sido o país mais afetado pela instabilidade na Somália. Exemplo disso, um posto militar em Garissa, próximo da fronteira, foi esta terça-feira atacado à Granada, supostamente por rebeldes Al-Shabaab. Mais de 600 mil refugiados da Somália encontram-se atualmente no Quênia. O caos tomou conta da Somália, no Corno de África, campo de batalha dos senhores da guerra, desde a deposição do presidente Siad Barre, em 1991. O quênia, no Corno de África, Haha!